A gente fala agora sobre obras, sobre chuvas, gente, porque o período de chuvas tem prejudicado na execução e no andamento de diversas obras aqui em Três Lagoas que foram paralisadas devido às chuvas que não dão trégua. Só nos primeiros 20 dias de fevereiro, Três Lagoas registrou mais de 300 milímetros de chuva, o dobro do que era esperado para o mês. Com isso, várias obras que estavam em andamento na cidade sofreram paralisação devido às chuvas que não dão trégua. Estamos passando por um período chuvoso que também não estava previsto. A quantidade de água está enorme, mas, graças a Deus, não tivemos nenhuma catástrofe, igual outras regiões do Brasil que a gente vem acompanhando. Isso agradecer bastante a Deus, a gente tem que agradecer. Mas, enfim, as reclamações têm todos os dias, carnaval mesmo. Ontem eu estava aqui em Três Lagoas rodando os piscinões, mas são situações que a gente está conseguindo controlar. Hoje a empresa, a Jupiá, já está mexendo lá na Filinto, que foi aquele problema que aconteceu com a drenagem também, já estão trabalhando. A gente só precisa de um pouco de, digamos aí, de um sol favorável, pelo menos de um mês, para a gente conseguir respirar. Nos últimos meses, a Prefeitura autorizou várias obras de infraestrutura na cidade. Entre elas, a de macro-drenagem para resolver os problemas dos alagamentos em ruas e avenidas, mas, conforme o secretário de Infraestrutura, os serviços estão interrompidos. Sim, nós temos Quinta da Lagoa, que é a segunda etapa, que é a parte da João Tomes para cima também, está guardando a estiagem. Temos a pavimentação do Paranapungá, que já foi feita a drenagem, agora está entrando na parte de pavimentação, está guardando a estiagem. A macro-drenagem também, lá do Imperial, está paralisada. Temos também a do São Carlos, que a drenagem está paralisada. Então, assim, a Jari, até agora, não demos as duas ordens de serviço em função das chuvas. As empresas já estão mobilizando o canteiro de obras também, né? Temos também a caça, que nós demos a ordem de serviço, está paralisada também. A cidade inteira, temos obras nos quatro cantos da cidade, estão todas paralisadas. Os piscinões estão comportando bem esse volume de chuva, secretário? Ana, assim, meio no 100%, mas ainda está. Agora, a gente não pode ter uma leva de chuva igual está vindo, que acreditamos que logo em breve eles não vão suportar essa carga. Devido ao período de chuva, as obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa foram paralisadas, assim como outras obras em execução na cidade. Iniciou-se, né? Eles retiraram as árvores, né? Agora eles vão começar a parte de topografia, mas estamos paralisados por causa da chuva também, né? Então, a empresa já até pediu para que a gente também, eles documentou, né? Isso aí foi uma coisa bem legal da parte deles, explicando que devido ao período chuvoso, a empresa está impossibilitada de dar continuidade nas obras. Mas acreditamos que assim que der o enchiado, eles vão estar voltando uma obra aí de 2 milhões e 800 mil, né? Que vai contemplar a pavimentação, teremos passeio ali. Lembrando que essa é a primeira etapa, depois temos a segunda etapa, que contempla todo o entorno da Lagoa, né? Que vai ser utilizado o dinheiro que o prefeito ganhou da Câmara Municipal, né? Então, assim, esse projeto a gente ainda está em fase de desenvolvimento, porque esse recurso chegou agora. E aí o prefeito pediu que ele queria revitalizar aquela Lagoa, né? Até porque agora, como tombou o monumento, então hoje a gente pode trabalhar em cima disso. Então, acreditamos que esse ano ainda a gente já dê a ordem de serviço também de todo o contorno da Lagoa. Em decorrência do excesso de chuva, o nível da segunda Lagoa aumentou consideravelmente, inclusive transbordou. O secretário explica que essa situação não prejudicará na execução da pavimentação do entorno da segunda Lagoa. Porque a gente já está prevendo também um aterro ali, tem trechos que terão um metro de altura. Então, assim, a gente já está prevendo também essas situações atípicas do que está acontecendo hoje.